Conta umas histórias positivas que vieram do seu último livro, Poder do Te Amo. Ele me reconhece, ele para, ele me abraça e diz, cara, você mudou a minha relação com meu pai. Qual que é a sua religião? Tem uma inclinação e um apreço muito grande pelas palavras de Cristo. Eu acho que foi um cara fantástico. Você frequenta alguma igreja? O que alimenta a sua alma hoje? Eu acho que eu tive uma sorte grande de ter uma esposa fantástica, de ter duas filhas que me ensinam todos os dias, e de ter uma mãe que foi muito paciente comigo. E qual que é a maior missão do ser humano, na sua opinião? Olhando para trás, você imaginava que conseguiria conquistar tudo isso? A vida me deu um presente tão grande que eu tenho que ser responsável com esse presente. Então eu me esforço todos os dias a melhorar um pouquinho a forma como eu comunico, a forma como eu escrevo, a forma como eu sou pai, marido e filho. A sua alma te assusta? Marcos, eu fiz a lição de casa. Li seus livros, li seus textos, vi seus vídeos. Você tem filho? Ah, não tenho, mas eu tenho... O que você sentiu? Tem gente que lê e sente vontade de ter filho, tem gente que lê e pensa assim, poxa, eu tenho um sobrinho, eu tenho uma pessoa que eu gosto. Muitos me falam, eu tenho também uns pets, uns cachorrinhos, uns gatos que eu tenho. Eu acho que tudo isso é exercício de amor, exercício de afeto que a gente faz. Eu tenho filhos aqui, sabe quem são meus filhos? São minhas plantas. Ah, que legal. Também você pode ver, eu tenho algumas aqui atrás. Eu tenho muitas plantas na minha casa. Olha aqui. Não estou sozinho, então... Olha aqui. Olha aí, que bonito. É, meu bebê. Você sabe que há algumas três semanas eu tinha aqui em casa tulipas. Olha, que bonito. Eu plantei, deu um trabalho imenso. Pessoas não acreditaram que eu plantei, mas eu plantei, deu um trabalho imenso. Aí elas nasceram. Era uma floresta de tulipas. Aí, porque fez frio, elas nasceram, elas abriram, fecharam, abriram. Duraram aqui uns 10, 15 dias. Enfim. Não sei se você gosta de plantas, não. Eu gosto, eu não sou especialista. Estou olhando aqui para uma samambaia. Aqui, eu não sei qual é o nome dessa. Ali a gente tem mais algumas plantas. A gente tem alguns cactos. E a minha filha, ela está aprendendo a plantar feijãozinho. Então, nesses dias, ela plantou o feijãozinho. Está molhando, está vendo nascer. Está entendendo o que é plantar e colher. Feijão é divertido. Nasce fácil. Crianças é ótimo. No vazinho, muito especial. Conta umas duas histórias positivas que vieram do seu último livro, O Poder do Te Amo. Quando a gente lançou o livro, a gente fez questão de levar para as escolas. Então, a gente visitou algumas escolas para distribuir alguns livros. O dinheiro do direito autoral vai para instituições de caridade. E para cada livro vendido, um outro vai para as escolas. Eventualmente, a gente tem a chance de visitar essas escolas. Com o Papai é Pop, a gente viu muitas escolas utilizando o livro para criarem trabalhos em que as crianças interagem com os próprios pais para contarem as suas próprias histórias. Da mesma forma que o Papai é Pop são as minhas histórias com as minhas filhas, as crianças dessas escolas públicas, de baixíssima renda, em locais de alta vulnerabilidade social, muitas delas, pela primeira vez, conversam com os pais sobre qual foi a primeira frase que os filhos disseram, qual era a brincadeira favorita quando os filhos eram bebês, qual o filme, qual a história favorita dos pais. E aí, o livro serve de instrumento ou incentivo para que o filho converse com o pai pela primeira vez em muitos desses ambientes de vulnerabilidade social. E aí, então, as crianças escrevem redações e contam, escrevem uma espécie do seu Papai é Pop, o seu Papai é Pop, a sua história com o seu pai, com a sua mãe, relembrando esses momentos, que basicamente é o que é o Papai é Pop, uma celebração da vida em família. O Poder do Eu Te Amo, a gente fez a mesma coisa, levou para algumas escolas. E era tão lindo de ver, porque a gente dava o livro para as crianças, ou para os jovens, e os jovens iam lendo, assim, todos em silêncio, e aos poucos, todos eles chorando, 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 chorando. Em determinado momento do livro, eu conto a história do meu sogro que morreu sem dizer Eu Te Amo para os filhos. Ele tentava, mas ele achava muito gobo. Ele não conseguia falar. E quando eu conto essa história, a próxima página está em branco. A próxima página do livro está em branco, ou seja, faltou alguma coisa. E aqui não tem um impacto visual tão grande. Muitos jovens começam a chorar. E aí, obviamente, relatam as suas histórias. Segunda história que eu me lembro, uma menina que deu o livro de Dia das Mães para a Mãe, uma italiana do sul do Brasil, muito rígida, começa a ler o livro também, começa a chorar, chorar, chorar. E aí, então, diz Eu Te Amo pela primeira vez para a filha. A filha também chora e se emociona justamente por essa quebra daquilo que eu chamo desse encantamento que muitas vezes não nos deixa expressar os sentimentos. Terceira história. Estou eu andando em Congonhas, naquele ambiente super sério, com muitas pessoas, muitos homens de terno. O aeroporto aqui de São Paulo? No aeroporto de São Paulo. E passa um homem de terno, ao lado de outros dois homens de terno, ele me reconhece, ele para, ele me abraça e diz Cara, você mudou a minha relação com o meu pai. Porque quando eu recebi o seu vídeo, o poder do Eu Te Amo, eu mandei para o meu pai, meu pai me respondeu Poxa, filho, eu te amo. Falou pela primeira vez. E aí o filho e o pai começam uma conversa relembrando os momentos em que eles passaram juntos, indo no jogo do Palmeiras, se eu não me engano. Ele foi me contando. Ou saindo para ir para a praia, só os dois juntos. E o filho e o pai sentiam vontade de dizer Poxa, filho, eu amo você. Eu amo estar do seu lado. E nenhum dos dois falou nesses momentos. Mas naquela conversa de WhatsApp, um ia lembrando o outro. Poxa, filho, e quando a gente fez tal coisa, eu queria ter te dito Eu Te Amo aquele dia. E o pai lembrando de outros momentos. E a última história, se você me permite, é uma filha que tinha a mãe no hospital com Alzheimer. E toda semana ele ia visitar a mãe e a mãe não reconhecia a filha. E a conversa e a comunicação era praticamente inexistente. Então a filha, ao ler o Papai é Pop, desculpa, o poder do Eu Te Amo, inspirada por aquele sentimento, vai até o hospital e segura a mão da mãe, olha bem no olho dela e diz Mãe, eu te amo. E pela primeira vez em meses, a mãe olha para ela, reconhece ela e diz Minha filha. E aquilo, enfim, transforma também essa relação. É uma história que me marca tanto e que eu guardo. Todas essas histórias eu deixo guardadas aqui no meu computador porque quero me lembrar para sempre do poder que... E sempre que alguém questiona, porque tem isso, a gente vive numa sociedade tão cínica, que alguém sempre questiona, ah, para que falar? Sempre que alguém pergunta, ou põe em questionamento isso, eu vou para essas histórias, porque isso reforça a minha crença no poder que a verbalização do amor exige. Mas o que te questiona? Eu não entendi. Bom, a gente vive numa sociedade, como eu disse, que celebra o cinismo, certo? Então você soa mais inteligente quando você critica, quando você fala mal, quando você questiona um comportamento que é positivo. Então muitas vezes me questionam, assim, para que expressar o amor? Para que o pai e a mãe têm que participar da formação do filho? O filho tem que se criar basicamente sozinho? Por que o pai tem que demonstrar afeto aos filhos? É mesmo? E o meu... Ah, eu ouço tanto isso, o meu pai nunca me disse se eu te amo, por que eu tenho que dizer eu te amo, o meu pai me dava palmada, por que eu não posso bater nos meus filhos? Então tem, assim, uma ideia de que... Toca! Se perpetuar a agressão, o distanciamento, a frieza, é positivo. E muitas dessas ideias aparecem quando me fazem uma pergunta, por exemplo. Você acha que porque você não teve pai, você é um bom pai? E eu respondo que é justamente o contrário. se eu tivesse tido um bom pai, um pai inspirador, um pai que me criou bem, que me deu bom exemplo, eu hoje seria um pai muito melhor do que eu sou. Eu errei tanto no meu casamento, eu errei tanto com as minhas filhas, continuo errando hoje em dia, justamente por não ter tido uma inspiração, por não ter tido um pai, por a minha mãe ter me criado sozinha e em meio a todas as responsabilidades econômicas, de educação, as responsabilidades dela mesma, cuidando das questões da casa. Isso tudo, sem dúvida, torna a formação de um cidadão, e aí, quando eu digo cidadão, é esse cara que vai virar um bom profissional, uma pessoa que respeita o próximo, que respeita as autoridades, os sistemas, e que é um bom marido e que é um bom pai, no final das contas. Então, eu acho que é uma visão muito equivocada essa que considera que perpetuar a frieza, a agressão, o distanciamento, é perpetuar uma sociedade saudável, eu acredito exatamente no contrário. Antes de continuar a minha entrevista com o jornalista, escritor e palestrante Marcos Piangers, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou com tudo, infelizmente, o Ping Pong com Bonfá perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. É isso mesmo, estou passando o chapéu. Os endereços para você fazer a doação estão na tela. Você pode entrar no vaquinha.com.br ou você também pode clicar no izinho que está aparecendo no canto esquerdo ou direito e você entra no site e faça a sua doação. Ou entra no vaquinha.com.br escreve lá Bonfá na busca e logo aparece a campanha e você, por gentileza, faça a sua doação. Ajude o Ping Pong com Bonfá a continuar. Você gosta das minhas perguntas, gosta dos entrevistados, então colabore, faça a sua doação. E se você gosta do meu trabalho, é empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa inteiro com a sua empresa, sua marca, seu produto, hein? Vamos conversar. Entre em contato comigo, escreva para o meu e-mail que aparece aí na sua tela, é umolhar arroba gmail ponto com. Qual que é a sua religião? Bom, eu frequentei, eu li todos os livros de religião, eu li alguns dos livros de religião e frequentei muito igrejas, tanto católicas quanto evangélicas. Eu tenho muitos amigos em igrejas evangélicas porque foi uma época muito formativa e quando eu tinha cerca de 15 anos eu formei aquela turma que frequentava as igrejas que hoje são consideradas neopentecostais, na época a gente nem chamava assim e tem uma inclinação e um apreço muito grande pelas palavras de Cristo. Eu acho que foi um cara fantástico. O Sermão da Montanha é uma obra de ensinamento que todo mundo deveria ler o tempo todo e colocar em prática. Basicamente, a mensagem de Cristo é o amor, é o amor ao próximo. E esse é um exercício que eu trago até hoje. Eu acho que a gente é mais feliz quando se abre, quando é gentil com o próximo, quando constrói comunidades que confiam nos outros. Eu acho que a gente constrói sistemas e uma vida mais plena, uma vida que os filósofos chamam de a vida boa. A vida boa chega quando a gente consegue construir uma sociedade que confia um no outro e confia um no outro com base na gentileza e no amor, no esforço contínuo de ser bom. Você frequenta alguma igreja? Não, faz muito tempo que eu não frequento igrejas. Faz bastante tempo. E como a gente falava... Mas tem algum motivo isso? Eu acho que a espiritualidade ela tem muito ela tem muito mais a ver com você do que com os dogmas. Certo? Então, assim, a criação de dogmas e de sistemas... Sabe o que eu achei? Do lado que eu te fiz essa pergunta, eu achei que você era budista. Tem um livro... Tem livros ótimos nos ensinando como todas as religiões podem... Por exemplo, vou trazer um exemplo pra você. A oração, né? A oração. Você vê as pessoas que praticam oração. E aí, o ocidente... A ideia do ateísmo é uma ideia moderna. Não existia na Idade Média o ateísmo. Então, essa ideia é uma... A pessoa que não crê em nada ou que tem a convicção de que Deus não existe. Numa certa forma, ele é um religioso ortodoxo que é extremamente... É uma ideia já que está ansiosa. É uma ideia profundamente boçal. Você dizer, não, Deus não existe. Você não sabe. E você, então, é um religioso ortodoxo do ateísmo. Agora, olha que interessante. Esse ateu, ele sempre riu de quem praticava oração. Mas esse ateísmo, hoje, ele flerta com conceitos como a meditação, que é muito próximo à oração, tanto que existe a meditação da gratidão. E a meditação da gratidão é profunda. E as pesquisas científicas mostram que é profundamente transformadora no sentido de satisfação pessoal, de aproximação de felicidade, de alegria de viver, de manter você alegre em estar vivo. Então, você faz uma meditação de gratidão, mas ri da cara dos religiosos que fazem uma oração agradecendo o prato de comida, ou o pão, ou a família que está ali reunida naquele momento. Olha que contrassenso, né? É, louco. Então, assim, mas cedo ou mais tarde, a ciência vai nos mostrando que algumas das práticas religiosas são profundamente positivas. e eu não quero nem ser a pessoa que diz assim a minha religião está certa, a sua está errada, e nem ser a pessoa que diz assim todas as religiões estão erradas e o certo é o meu cinismo e o meu estilo de vida egoísta. Então, eu tento ouvir mais do que falar. O que alimenta a sua alma hoje? Minhas filhas, a arte, a minha relação com a natureza e aí eu não posso deixar de citar a minha esposa e a minha mãe porque são pontos de iluminação. Então, é claro, quando eu estou falando de arte, eu também estou citando várias pessoas, mas eu acho que eu tive uma sorte grande de ter uma esposa fantástica, de ter duas filhas que me ensinam todos os dias e de ter uma mãe que foi muito paciente comigo, que eu amo tanto, tanto, tanto e para mim tem sido a maior dificuldade estar longe dela nesse momento. Os meus piores dias emocionalmente, aqueles dias que eu acordo muito triste e que eu não tenho vontade de fazer nada, são aqueles dias que eu estou com saudade da minha mãe. Estou com saudade de dar um abraço nela e de conversar com ela, de estar perto dela fisicamente, ela está em outra cidade e ela está se resguardando, então o nosso combinado é que a gente não está se vendo pessoalmente. e isso sem dúvida é a coisa que mais tem me colocado para baixo nesses dias de quarentena. Puxa, e qual que é a maior missão do ser humano na sua opinião? Bom, seja qual for aquilo que você chama de missão, porque cada um tem um caminho para chegar lá, no final das contas, me parece é deixar a vida dos outros, das pessoas que você ama, das pessoas que te amam, a vida dos outros mais agradável. E aí quando a gente está falando de pessoas que nos iluminaram, sem dúvida, as palavras de Jesus nos deixou a nossa vida mais agradável, não deixou? Sem dúvida, a música nos deixa a vida profundamente, quando você ouve uma Billie Holiday, quando você ouve Beatles, você deixa a sua vida profundamente mais agradável, quando você ouve sua música favorita, quando você tem um contato com arte, quando você lê um livro pela primeira vez que transforma a forma que você vê o mundo, deixa a sua vida mais agradável. No final das contas, seja lá o que você faz, o nosso papel aqui é se doar para o próximo, é fazer com que os outros sejam mais felizes por terem nos encontrado em algum momento. Marcos, você chegou até aqui com três livros publicados, centenas de palestras dadas, vídeos com milhões de visualizações. olhando para trás, você imaginava que conseguiria conquistar tudo isso? Bom, eu, sem dúvida que não, eu acho que foi um presente da vida e eu tento me equiparar a esse presente. A vida me deu um presente tão grande que eu tenho que ser responsável com esse presente, então eu me esforço todos os dias a melhorar um pouquinho a forma como eu comunico, a forma como eu escrevo, a forma como eu sou pai, marido e filho, a forma como eu sou cidadão. Então eu me esforço todo dia a ser um pouquinho melhor para responder a esse presente gigantesco que a vida me deu. E a minha única forma de dizer obrigado é tendo essa atitude. Mas eu não imaginava não, Bonfá. E eu acho que a vida ela é bonita quando ela nos dá essas surpresas. Marcos, seus livros, seus textos, seus vídeos deixaram você muito famoso. A sua mãe te assusta? Eu aceito esse comentário, mas eu acho ainda que a fama é uma ilusão. A gente acha que é famoso aquele que aparece demais e por aparecer demais ele aparece cada vez mais. Então quanto mais você vê uma pessoa, mais você quer entrevistar essa pessoa. E assim a gente vai construindo uma... Mas vamos ser sinceros, você mora num prédio. Sim, sim. Você pega o elevador. E as pessoas me reconhecem, sim. Isso acontece. O prédio inteiro já sabe quem você é. Sim, sim. Ele é o Marcos Pianjas do YouTube. Mas o prédio todo sabe quem é o cara do 203. O prédio todo sabe também quem é o síndico. O prédio todo sabe também quem é o zelador. Eu entendo o que você está dizendo, mas o que eu quero dizer é o cara que foi no Bial, é o cara que foi na Fátima, é o cara que está no YouTube, é o cara que está no Instagram, é o cara no Facebook. Você entendeu? Você é diferente, né? Você não é só um morador do 200 e não sei o quê, entendeu? Você entende? Eu entendo. É o cara que escreveu três livros, é o que tem milhões de seguidores, é o que já ganhou mais de 300 mil livros, entendeu? Eu não sei quantos países. Você entende? É diferente, né? É, eu entendo. Mas você também é uma pessoa com muita visibilidade e eu te faço uma pergunta. Quando você vai, assim, num lugar e não te reconhece, é absolutamente... Eu estou com as graças a Deus. Não é, não é? É absolutamente refrescante, assim, quando você esbarra numa pessoa que não te conhece. Aí você diz, ah, coisa gostosa, sabe? Uma pessoa que não conhece. Ou mesmo uma pessoa que conhece pelos bons motivos, né? Porque lê um texto ou foi tocado por alguma fala. Isso me deixa muito feliz e muito agradecido, né? Então, assim, em geral, e isso aconteceu, a gente tem saído muito pouco de casa, mas de vez em quando, quando a gente sai, há cerca de uma semana, 15 dias, a gente estava dando uma caminhada em família aqui só na quadra mesmo para dar uma exercitada. e para um carro, uma mãe começa a chorar e diz, poxa, você mudou minha vida, a forma como eu vejo a minha maternidade e tal. E ela querendo tirar uma foto abraçada em mim e eu, não, não podemos tirar a cama, distanciamento e tal. Mas é bonito esse momento, sabe? É um momento bonito porque você sabe que aquilo que eu fiz tem algum impacto lá do outro lado. Ao mesmo tempo, eu não quero me iludir e achar que eu vou continuar fazendo isso para o resto da vida ou que eu sou, enfim, importante no sentido, puramente da visibilidade porque isso acontece. Porque eu acho de verdade que a minha, assim, a minha busca e a nossa busca, Bonfá, você que é um comunicador responsável, é que existam cada vez mais comunicadores responsáveis e pessoas boas na comunicação que tragam boas entrevistas e boa informação e cada vez mais pais que possam falar sobre paternidade possam tocar nesse assunto de uma forma responsável e que colaborem na vida das pessoas. Então, assim, é diferente do cara que é famoso por ser famoso. Acho que o que a gente tem que fazer é usar a nossa fama para criar uma comunidade, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Concordo. Bom, mas você tem noção que você virou pai de milhões de brasileiros, né? Você tem noção disso? Eu acho que eu contribuo, sim. Espero que sim. Espero que seja uma forma positiva. um paizão do Brasil. E participar de outras famílias. Obrigado, bom pai. É verdade. Acho que o próximo livro, e aí eu vou emendar na próxima pergunta, o paizão do Brasil, sei lá, não sei. Qual que é o próximo projeto? Tem um livro em vista? Tem um rascunho de próximo livro? Está pensando em alguma coisa? Nos últimos anos, eu mergulhei na educação. A educação é um tema que me interessa muito, que diz respeito às crianças. Então, a gente formulou uma ideia da escola do futuro, estudando várias escolas ao redor do mundo. A gente vendeu os direitos do Papai é Pop para fazer um filme. Então, em breve, vocês vão ver o Papai é Pop no cinema. Está num momento ainda de roteiro. Isso, vai ser muito especial e inspirador. A gente está em tratativas e com... Mas já está rodando? Não, não está rodando ainda. A gente está num momento complicado de rodar, mas a gente está discutindo o roteiro nesse momento. A galeria, filmes que está produzindo, a gente está em conversas também para transformar a conversa sobre paternidade num seriado para algum canal de streaming. E a gente tem tentado, de alguma forma, criar um produto que ajude pais nessa quarentena. Não sei se são áudios para a galera espalhar pelo WhatsApp, ou pequenos vídeos para inspirar os pais a estarem conectados com os filhos também através do WhatsApp, mas uma ideia de passar um pouquinho de lucidez e informação nesse momento de pandemia. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Uma coisa sobre mim que ninguém sabe. acho que pouquíssima gente sabe que eu tenho um escritório que eu guardo todas as cartinhas que as minhas filhas já me deram de aniversário. E o que o meu presente padrão de aniversário é sempre os desenhozinhos e as cartinhas delas. quando elas me perguntam o que você quer perfume, camisa, blá, 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 blá. Eu não quero nada material. Eu quero desenhozinho, cartãozinho, as coisas mais singelas e mais simples e eu guardo tudo isso ali no meu escritório. Não só os papeizinhos que elas me dão, como que outras crianças me mandam. Então eu tenho ali desenhos meus mesmos do Pi Anjas desenhado por uma criança. Várias crianças me mandam cartinhas e histórias das famílias que incentivam isso para os filhos e eu guardo tudo. Acho que pouquíssima gente sabe que eu tenho isso tudo guardado aqui. As pessoas devem achar que eu jogo tudo fora ou que eu não dou valor. Mas como eu te disse, cada uma dessas histórias me inspira e me ajuda a continuar quando eu estou naqueles dias. Eu que a Aurora e a Anitta desenharam. Elas falam em inglês, escrevem em inglês, best daddy, melhor pai do mundo, desenho da nossa família de mão dada, ainda palitinhos, a minha cara barbuda, muito coração, muito coração. Você está com quantos anos? Estou com 39, dia 26 de julho desse ano, 2020, faço 40 anos. Imagine você, eu nunca imaginei que a minha festa de 40 anos seria no meio de uma pandemia fechada dentro de casa. Vamos ver como é que vai ser essa celebração, bom fato. O que a vida te ensinou até agora para a gente encerrar com chave de ouro? Bom, o grande ensinamento da vida, eu acho que é um processo. A vida, ela te ensina constantemente a ser humilde. Acho que essa que é a verdade. Uma vez eu li uma frase, ninguém é grande demais que não possa aprender, ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. A gente passa a adolescência achando que sabe de tudo e o Mark Twain tem essa outra frase maravilhosa, ele diz que o pai dele era um idiota quando ele tinha 15 anos, mas quando ele fez 25, ele ficou impressionado como o pai dele evoluiu. Na verdade, foi o próprio Mark Twain que evoluiu, o próprio jovem de 15 anos que evolui quando tem 25 anos e diz, poxa, na verdade, minha mãe sabia de muito mais coisa do que eu imaginava. Na verdade, eu não sabia de tanta coisa e achava que sabia, então a vida nos ensina humildade e eu acho que vai continuar nos ensinando e a gente volta para o começo dessa conversa. Sábio é aquele que aprende a ser humilde logo, porque se você não vai ser humilde, a vida vai te ensinar a ser. Ótimo, fechamos com chave de ouro, eu acho. Muito obrigado, Bonfá, pelo carinho, pela consideração de me convidar para essa entrevista, foi um prazerzaço estar conversando com você. Ah, eu que agradeço. Gente, se você gostou da nossa conversa, curta, comente e compartilhe. Se você chegou agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Vou ficando por aqui, um beijo grande, eu e o Max ficamos por aqui, um beijo, tchau, gente! Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show do talk show.